A nossa proposta principal que quando tivemos a ideia com o calendário brasileiro da cultura e nós aqui no Ceará temos que também fazer essa valorização e valorização de atores. Temos atores excelentes que saíram do Ceará como Tadeu Melo e o Ceará sempre foi um grande fomentador de artistas. É preciso que esses artistas tenham contato com pessoas de bastante experiência. Aqui temos atores excelentes, como o Ricardo Guilherme, que também é diretor. Quer dizer, pessoas muito, mas muito boas, reconhecidas no país inteiro, que precisam fazer esse intercâmbio. Muitas pessoas perguntam, como é que nós vamos fazer um curso de teatro? Onde nós achamos? Então a gente quer fazer esse primeiro ciclo, que na verdade será de muitos, agora dia 10 e 11 lá no Serena Queiroz. E lembrar para vocês, o preço é realmente um preço menor. Conseguimos patrocinadores, vai ser uma festa muito interessante nesse primeiro ciclo de palestras sobre TV. teatro e cinema, os atores reconhecidos. E na verdade, o que nós visamos é aumentar o poder de comunicação. Se você não é ator, mas quer aumentar o seu poder de comunicação, é profissional liberal. Quem não precisa hoje, Poliana, no nosso mundo tão complicado, com tanta concorrência, aumentar o seu poder de comunicação? É verdade, isso aí André. Muito obrigada pela sua entrevista e pela presença. Bom dia. E no último bloco do Diário da Manhã, Lima Júnior chega com as novidades do esporte cearense. Cearense está fazendo uma campanha...